Salve gigantes, eu sou Golias, aperte o play, sejam bem vindos ao canal de games, tutoriais e Guedes, hoje estamos aqui no canal secundário, mais uma live aqui do Hot Dogs 2 e vamos que vamos, a pare é pública, beleza, caso você queira trocar uma ideia com a gente aqui, que nem o Momo fez, né Momo, é só entrar aí e participar, beleza? Então vai deixando o seu like já para fortalecer e se puder também já compartilha o vídeo, espalhando para geral nas redes sociais, tendo mais, favorite o canal clicando no sininho, valeu? Então vamos lá, o Momo já entrou aqui na minha sessão, deixa eu hackear aqui umas granas aqui, que a gente está com 362.755 dólares, é um bom dinheiro, é uma boa grana, mano, aí sempre tem mais. Qual foi o valor máximo que você conseguiu hackear dos NPCs, o Momo? Só uns mil. Só isso? Ô louco, eu consegui já 595 mil de um NPC. Olha o Momo chegando aqui, e aí o Momo Vieira, e aí? De boa? Fala aí! Olha, essa moça aqui tem grana, paquear ela. Nossa! Bati o recorde, 796 mil. Eu te agradeci a moça ali. Obrigado aí moça aí pela doação, hein? Nossa, olha o seu celular até aqui no chão. Eu agradeci ela dando um chute na barriga dela. É, eu vi. Calma. Calma, tranquilidade moça. Darme um pouco. Bom, já tem um item secreto aqui na frente, ó. Eu vou lá buscar naquele ícone azul. Vamos ver se tá fácil ou se tá difícil de pegar. Também vou pegar que dinheiro nunca é muito. Ih, deve tá indo no alto do prédio. Eu vou acionar meu drone. Nossa, tem mais um ali com grana. Opa, vamos lá. Tem mais um com grana ali, ó. É o de trás. Ah, esse cara aí pra mim só deu um recarga pro botnet. É, mas o botnet é bom. Vamos lá, vamos ligar meu drone... Aéreo aqui. Pra ver se tá aqui em cima, mano. Que eu tô procurando. Ah, tá aqui, ó. É isso aqui que eu tô procurando. Exatamente isso. Só que não dá pra pegar com o drone... Aéreo, só com o terrestre. Tô levando o guinho. É, com o guindasho que é nesse daí. Com o guindasho que fala aqui? Já tô levando ele aí. Ah, eu tô vendo aqui que tá subindo ele. Beleza. Agora o problema é levar ele pro lado. Ou aqui já dá? Hum, não. Tem que pôr ele pro lado mesmo. Pena que não era Assassin's Creed. O que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo mais nada? Não tô entendendo, meu. Tá tentando hackear. Deixa eu tentar hackear esse negócio. Pra levantar é o triângulo. Ele não vai do lado, tá? Ele só levanta e abaixa, ó. Que merda. Vamos ter que fazer um parkour ali. Tem que dar um jeito de fazer um parkour. Vamos ver se o Marcos é o primo do... Ih, caiu. Não, não é primo lá dos assassinos. Agora minha vez. Ih, caiu também. Nossa, não era de vez dando ainda. Peraí, deixa eu tentar com a moto. Tenta aí. Agora, deixa eu chamar aqui a moto. Eu acabei de comprar. Acho que você colocado, deixa eu ver. Vai, vamos ver a cena da guerra da motica. Eu não sei se vai dar certo. Vou tentar pegar um veículo aqui. Ué, quase consegui. Você subiu com a moto aí? Eu quase consegui mesmo. Aí, coloquei um carro aqui. Será que dá certo agora? Ixi, o gordinho ligando comigo. Desculpa aí, mano. Porra, mano. Tá bravo por quê, cara? Que isso? Calma aí, mano. Ô, louco, cara. Que nervosismo. Valeu. Tá bom, tá bom, tô bem. Quer que eu chamo a polícia pra ele? Não, não. Não, tô pacificando aqui ele já. Já tá. Pronto, já. Consegui. Já até calmou. Consegui. Como você conseguiu? Com a moto. Com a moto? Boa. Libera a moto pra mim agora. Tá bom, peraí. Vou tentar jogar aí a moto aí pra baixo. Tenta empurrar ela aí. Não, tô conseguindo. Peraí. Não consegue, né? Não consigo. Olha pra onde anda. Ai, joguei aí embaixo, amor. Jogou? Não. Ah, tô vendo ela aqui. Vamos ver se dá pra me pegar ela. Não. Negativo. Não. Tá capotado. Tá capotado. Tem que descapotar ela. Deixa eu ver se ela tá funcionando, pelo menos. Eita. Tá. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Porque eu hackeei ela aqui. E ela sozinha, se levantou. Tá. Pra mim, você tá parado. Vou ter que subir lá. Ah, agora não. Tem que se mexer. Eita. Cuidado. Ai. Fiquei dançando e olha o look que deu. Mas precisa do... Ah, tá aqui o guindaste. Como que é? É só empinar ela? Só empinar. Mas tem que pegar muita velocidade? Não, só aí eu consegui. Então vamos lá. Deixa eu pegar o modo de novo. Porque eu acabei caindo. Uh, deu certo. Deu certo. Não, meu. Puxa, você subiu e matou meu... Meu boneco. Que? Você subiu andando em mim. Tron, tron, velho. O pior é que a moto ficou lá em cima. Eu tô vendo ela daqui, ó. Quero que eu chamei outra moto. Chama. Peraí. Chama aqui outra moto. Ah, não. Não precisa. Consegui hackear ela. Hackei e ela desceu. Tá bom. Pronto. Pronto. Tô fazendo, tô tentando subir ali, mano. Consegui de novo. De primeira. Vamos lá. Desquietudo, desquietudo. Desquietudo. Desquietudo, desculpa. Vamos lá Tá, agora é... Aqui é É só subir agora Tá, peraí, deixa eu... É, Raquel Subindo É, posso pegar minha dor Aí Cheguei Pula De veículo, ótimo, hein? Adicionada ao carro sob demanda Aí sim, vamos ver qual que é essa pintura aí Opções É uma de sério Aí vai no aplicativo carro sob demanda Pinturas É o da... Dead Sec, né? É Da hora É da hora Até selecionei já aqui Já que eu sou vida louca Ó Ui Comendas recentes Eu pedi A Super Máquina já Você tem a Super Máquina? Qual que é essa Super Máquina? É aquela que na missão você controla Por controle remoto É o Muscle Car Nossa, o Car? Ah, o... CHP A A É isso Deixa eu pegar aqui o carro mais rápido do jogo E não é Ferrari Qual que é o nome dele? Zona de Perigo O nome do carro? Aham Nossa Que nome E ele é mesmo uma zona de perigo Por causa que quando você bater Bater duas vezes O carro explode Tem no carro que tem uma velocidade absurda Tem no carro que tem uma velocidade absurda Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o aplicativo O que que eu tenho aqui Golias, você já terminou uma história? No Terminei ontem É? Gostou? Gostei O plano do Marcos foi mais fácil do que o do Aiden Pierce E o Aiden Pierce destruiu quase a cidade toda Foi Olha cara Tem uma grana pertinho aqui Opa, vamos lá pegar Sai da frente que eu vou pular Marquei aqui Vamos lá pegar essa grana Vou pegar porque o dinheiro nunca é de menos Vou pegar porque o dinheiro nunca é de menos Deixa eu localizar onde que ela está aqui Não, peguei um grão errado Descer aqui do elevador Sair Vou subir na moto pra não dar tanto dano Espero que não caia tanto cabeça Vamos lá, me segue aqui Já tô aqui no dinheiro Agora é procurar essa bagaça Deixa eu mudar a visão da câmera aqui Porque assim fica bem melhor Freia miserável Aí, chegamos Chegamos Olha aqui o carro Salve gigantes Sejam bem vindos Ao canal secundário do Golias Então vamos fortalecer Então vamos fortalecer aí Ah, eu tenho esse carro Eu tenho esse carro Salve Pedro Gamer É nóis cara Se puder aí Pedro Gamer Já clica aí Em like aí Já compartilha Já essa live Beleza Deixa eu ver se eu consigo Olha o cachorrinho Olha o cachorrinho Deixa eu complementar o cachorrinho Você já ganha a conquista Que é pra... Você não quer dar melhor pra fazer? Fazer carinho Sim Já peguei a conquista Já dos... 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 Dos dogs É muito legal Estou picando com o cachorrinho Ah, eu achei um... Achei uma máquina aqui Como é que é o nome mesmo? Uma empilhadeira não Deixa eu lembrar Isso Empilhadeira, mano Empilhadeira? Sabia não Essa empilhadeira aqui é show Vai subir Sim, me atropelar Sim, me atropelar, hein Ô, louco, mano Que que foi isso? Eita Que isso, Marcos Sobe aí Na empilhadeira, mano Vamos lá Vamos lá Dá licença aí Licença com a operação aqui Quase impossível Cuidado aí Cuidado aí A gente podia isolar a área Mas preferimos Só chegar e aí E buzinar Será que só Até ali em cima? Ah, vai alto pra caramba Essa empilhadeira aqui, mano Vê aí Se você não consegue subir Não Não consigo Não Não consigo Não consegue Desce aí Vamos Vamos dar a volta Aqui Vê se tem um Andamezinho aqui Uma sacada Achou Miserável Pula aí Aí Agora é Cadê o dinheiro? O que aconteceu? Vamos ver Quanto de grana Que vai dar Esse aqui Caramba Caramba Aí Agora ficou fácil Agora ficou fácil Ficou fácil Aí Valeu aí Pela força Quanto de dinheiro? 4.528 Mano Eu subi Nos bujão de gás Cara Sai daquilo que exploda Não Não cai Não vai morrer Puxa Na vida Quase morre Isso Vai de cima Mano Quer um chicharope Cara Sai da rua Aí Que ele falou Que não quer matar Ninguém Hoje Ó Ó O carrão Mano De uma movieira Você colocou LED nas rodas É isso? Que? Você colocou LED nas rodas? Não fiz nada nesse carro Só peguei ele lá Ele é um carro secreto Que nem a ambulância Peguei ele Já veio assim Ó Vamos lá Na loja de penhores Tá perto aqui Tá bom Nem precisa marcar Tá bom Eu nunca entrei no lado de penhores Ixi Eu soltei a moto com tudo Boa noite Boa noite Boa noite Nossa Quanta bugiganga Vocês tem aqui Mano Que que é isso? Olha Som Micro-ondas Violão velho Quadro Ah O cara O cara Deixou você no vácuo Tá O carinha TV De plasma De LED De tubo Ô Por que que você Cadê o cara Da loja Que você fez com ele A gente deixou na mão Ô tio Vem aqui mano Quero vender umas tranqueiras Aqui pro senhor Valeu E aí Como é que eu converso com ele aqui E aí tio Qual a ideia aí Vá um pouquinho pra trás Ah beleza Tentei Triângulo O que? Comprar Não quero comprar não Mano Quero vender Qual é isso que você não quer? Bom Eu tenho umas tranqueiras Que pra vender galera Ó Tenho câmera Fotográfica Pulseira TV de tubo Tem um Simplificador É de tubo Deu a 22.600 Vou vender Vender pra ele Pronto Vendido Caramba Fui pra 392.414 dólares Mano Orra Só acho uma graninha boa Obrigado hein Foi bom fazer negócio com o senhor Agora posso Posso pedir sua loja? Vou sair pelos fundos aqui Porque parece que vai ficar feio Nossa Corre Nossa Explodiu tudo lá Pronto Não é mais uma loja É pra pôr Você é louco Entra aí Vixe A polícia tá vindo Vamos 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 pra loja De roupas Aqui ó Que eu acho que tem itens liberados Vou colocar um traje aqui no Marcos Holloway Eu só tô com essa camisa da Nudo Porque eu fiz um troféu Eu fiquei com uma Pela de uma preguiça de tirar Então se você tá nudo Agora você vai poder se vestir Não vai ficar mais nudo Entendeu? Entendi E aí a gente boa Beleza? Não E só conhecer sua loja Só Orra Rolá, mano O cara tá assistindo Um negócio policial Lá É louco, cachorro Aí sim Vamos começar A trocar uma ideia E aí Ei, pode se trocar lá nos fundos Tenha um bom dia Valeu, cara Vamos lá então Vamos se trocar Eita A senhora tá Com algum problema de coluna? Hein, senhora? Senhora? E morreu Ela tava olhando aqui pras camisetas e curvadas Eu achei que eu tava com um problema de coluna Tudo bem Ó, você já fez essa Essa missão aqui desbloqueou Traje do Aiden Não Do Aiden Pierce Não Ainda não Depois eu te falo onde que é Ela Você ganha a missão secundária Lá num bar Aí depois você Não vou dar spoiler da missão Beleza Olha As roupas tão maneiras Hein, mano Ô, louco Você ficou sabendo aqui Teve uma atualização nova Que permite que você repita a missão? Sim E eles foram esperto E tiram E eles tiraram A Aquele glitch Lá do Qual nome, né? Nossa É roupa pra caramba, mano O Pablo lá Aquela missão lá É Rink de cachorro lá Esquece o nome Tirou? Não funciona mais? Tirou aquele glitch Não Não funciona mais? Não, não funciona Mesmo se você repetir? É Não 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 dá Mais certo Agora ele tá dando 500 Ah, ele dá menos dinheiro? Menos E não é rinha de cachorro, tá? É rinha do galo Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui no app do dead Certo? Olha que bombeta Da hora, mano Essa aqui Caramba É rinha de cachorro Deixa eu ver Deixa eu ver Ah não Isso aqui eu não quero não Pô Deixa eu ver Isso aqui é o quê? Pacote supremo Aqui é de motoqueiros Motoqueiros eu só liberei Eu só comprei a calça Só vou relaxar Aqui são as Camisetas São maneiras Também, ó Tudo liberado Ó, tem de natal Vamos por Vou por esse suéter natalino Aqui, ó Nossa Tem a cara do Troll, é O elf é um troll Elf Também tem Uma máscara aqui Vermelha Lembra Também alguma coisa natalina Eu vou ficar com ela Que que é isso, mano É um bermuda de cocô Deu assim, vai Vamos pegar Bermuda de cocô Vamos ver se tem Algum Boné natalino Tem, ó Tem um gorro natalino Vamos pôr o gorro natalino Olha como é Olha como eu tô 100% É Normal, né Você vê todo dia Essa pessoa aqui Aproveitar que hoje Dia 22 de dezembro Aqui são outras 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 robitas Com outro tema Esse aqui eu já Conquistei Vamos ver os calçados Esse aqui Tem algum calçado Natalino Será que tem Sim Vamos ver se tem Uma meia Deixa eu ver aqui O conteúdo do prêmio Teria que ter aqui, ó Bom, tem esses daqui Não, não 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 Verde lembra A ave natal Mas não é o caso Tá, vai ficar com o que Ele tá mesmo É quase ninguém Vendo O óculos Vamos ver se tem Algum óculos Aqui Natalino Não, também não tem Deixa pra lá Vai Fica só com a máscara Mesmo Tá da hora Olha como é que eu fiquei Da hora aqui, ó Ficou legal Só tô relaxado Bem legal Bem louco Unidades Aqui é o esquadrão Supremo Parecendo praia Ih, cara Olha aí, ó Tá vindo polícia Aí Polícia Vamos lá Vai Despeita a polícia Aí Ô, Momo Volta lá, Momo Vamos caçar Aquele cara Que eu tô querendo Ih, que, 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 que Vamos pra cidade Pronto Já era Fácil Morreu Lixa a minha polícia Volta lá, Momo Tem dinheiro lá Aí, ó Vem na frente Vai um pouquinho pra frente Mais um pouquinho Vira à direita Vira à direita Aí Nossa Quando eu comecei a jogar Esse jogo Eu passei mais de uma hora Tentando, é Pega Esse dinheiro aqui Ah, é Peraí que esse dinheiro aqui Tá fácil É, talvez já limpei a Vou estacionar o carro Direitinho aqui, galera Que o carro é da hora, mano Ó Caramba Estacionei muito, hein Vamos ser um Fanelinha Confiável Agora, amor Como é que vamos subir ali Olha, eu já tô fazendo Eu vou atrás do seu guindaste Vai, sobe aqui Vai subindo Vai subindo Pronto Vai subir na enquilhadeira Aí, já deu Nossa É uma É uma bolsa enorme, cara É uma bolsa enorme Vai dar muito dinheiro 19.445 dólares Ó, Golias Vou ter que Se ligar Beleza, cara Valeu aí Valeu aí Valeu Participar É nóis Ó, vou cumprimentar você É disso que eu tô falando Falou 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 Aê Aê Isso aí Uau Olha esse parkour, mano Cheio de carro da polícia Aqui, ó Blazer Zona Um caveirão Esse aqui Eu não sei se Pode chamar de Passat De Cobalt Não sei Ali na frente Tem uma roupa secreta Vamos Pegar ela Também Opa Tem um Pedestre ali na frente Já tem muito dinheiro Esse aqui, ó 734 mil Mano Olô Eu tava torcendo Pra falar com você Não te mete comigo Por quê? Por quê? Ih, vamos Tentar acalmar Aqui Esse casal Tchauzinho Aê Qual é? Segura a onda Aê Fica na sua Corra Aê Mano Não adianta Ficar esquentadinho A mulher A mulher tá rindo Do cara Mano Por que você tá rindo Tia Relaxa Neném Para de graça Agora ele tá rindo E aí meu Tá doidão De Minecraft De graça Isso aqui tá fácil Mano Tá aqui embaixo Só tirar essa Esse volume Aqui ó De carga E já era Deixa eu Haquear aqui Essa empilhadeira Toma Baixar 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 Toma cuidado Pra não explodir Tudo aqui Ó o cachorrinho Isto é incrível Uma resinha Pá Vai 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 Ok Pegou Levanta Levanta Nossa O que eu tô fazendo Caramba Tá bom Vai Fica assim mesmo Sem erro não Já pensou Cair na cabeça Do meu Meu boneco Mano Aí Peguei É um boné Da Walkland Legal Que a gente vai ver lá Mano Mas ficou da hora Mano Olha só Eu Aqui embaixo Zoando Ó Cair na cabeça Dele Já era E morreu Eu vou Hackear Vou deixar ele aqui embaixo Eu vou hackear Pra ver se Se eu consigo Derrubar isso Negócio Na cabeça dele Ver se ele morre Meu Vamos lá Eu só vou descer um pouco Vamos descer um pouco Vamos ver Será que ele vai morrer? Será? Caramba Que gelo Agora Vou pôr do lado aqui E aí vai escapar Vixi Mano Ai Tô nervoso Vamos lá Já Tá dando dano Eita Tá dando dano Caiu Nossa Deu dano Só Ainda bem que Não Não Eu matou Ele Saúde 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 Guarda arma aí Mano Caramba Guarda arma aí E aí Caramba Nenhum O carinha nem viu O carinha Que apontei arma Ele nem viu Eita, eita Quem que tá tirando em mim? Bandido? Aquele cara é bandido ou é polícia? Eu vou atrás dele, mano Eu vou atrás dele que ele tá marcado o vermelhinho ali, eu acho que ele Cadê? Cadê? Como é que eu acolhava aquele? Aí, pronto Ixi, não deu muito certo, não, mano Aí, mano, vocês dão um jeito de acalmar Qual é essa? Sai dessa, relaxa aí Ok Acho que eu despistei A carinha tá aqui, a polícia tá aqui também Opa, dinheiro 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 sempre é bom, mano Vamos atravessar a rua aqui Hum, eu tô aqui Vamos ler, hein? Você do? Ai, mole tele Aí, se você está fazendo lieutenant O que que vaiei? Esse negócio está na sua mão aí Ah, é só um happy hour? É um lanchinho Vamos lá naquele HQ lá Eita É Natalina a sua música? Vamos ouvir Puta merda, que maneiro Cacete, cara, muito 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 maneiro Cacete, cara Cacete, cara Cacete 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vai todo mundo? Como vai todo mundo? Unidades locais, um civil próximo a sua localização é procurado por agressão com arma letal. Prossigam com cuidado. Ei, no lado leste da rua. Isso mesmo. Ei, e aí, como vai a vida? E aí, o chão já não quer papo, não. Como que tá aí a qualidade da live, Mumu? Tá de boa aí? Ei, como é que você tá, cara? O áudio tá legal. A mulher dando chorosinho. Ei, aqui, ó. Mandou bem. Arrasou. E aí, rola o quê? Vamos ver se... Essa pintura aqui, ó. Que louco, mano. Todo mundo com o celular, ó. Todo mundo com o celular, pá. Vou aproveitar aqui, ó. Vou compartilhar aqui a live. Me lembrou de compartilhar. Compartilhar lá nas redes sociais. Se eu puder ajudar aí, galera. Já clica aí embaixo para compartilhar aí, ó. Manda lá para o Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram. Beleza, estamos aqui no canal secundário do Golias, beleza? Golias, aperte o play 2. Galera. Na live aqui de Watch Dogs 2. E vamos que vamos, hein? Vamos fazer um saqueamento aqui. Um serviço. Já pegamos vários pacotes de dinheiro. Estavam difíceis de... De pegar e conseguimos pegar. O Mumu me ajudou aí, né, Mumu? Valeu aí pela força, cara. É nóis. Vou mandar um cumprimento aqui para você, ó. O que pega? Tá suave? Fala aí. Qual é a boa? Sim. Isso é. Que? É. É. Eu tô arrumadinho. Sou eu mesmo. Eu tô arrumadinho. Sou eu mesmo. É a roupa dele de... De elfo. Vamos dizer assim. Do elfo do Natal. Ó o Fusquinha. Ó. Hackear uma grana aqui. Dos caras que tem muito dinheiro. Esse... Aqui, ó. É o Hacker Space. Deixa eu ver se aqui dentro tem alguém que tem grana aqui. No começo do jogo... Ó. 59 mil. No começo do jogo é meio difícil mesmo você conseguir uma grana. Mas aí, com o passar... Você libera esse item aqui, ó. Deixa eu até abrir aqui... O meu celular e mostrar aqui no campo pesquisa. Quer ver só? Você vem aqui nessa parte aqui de... De... Engenharia Social. Aí você libera esse aqui primeiro. Que é o Criar Distração. Depois você libera esse daqui, ó. Que é Perfilador Aprimorado. Esse daqui é o que faz com que fique marcado... É... Em azul... Os... Os NPCs que tem maior dinheiro. Acima de 500 dólares. Entendeu? E aí você vai conseguir ter dinheiro mais fácil. Acumular dinheiro com mais facilidade. Para isso você tem que adquirir bastante seguidores. Para o DedSec, entendeu? Aí você libera... Aquela parte ali. Já apareceu para mim um quadrado azul. Eu vou sair ele fora. Mostrar que tem um... Olha lá, ó. Tem um NPC. Ai, caramba. Guarda a arma. Tem um NPC lá embaixo. Guarda a arma, mano. Aí, guardou. Ele está parado ali, ó. Olha lá, ó. Viu? Ele ficou em azul, ó lá. O símbolo do dinheiro. Deu 556 dólares. Aí você não precisa ficar hackeando exatamente todo mundo. Senão dá menos valor, ó. Você vai direto já no... No NPC que tem mais dinheiro. É bem mais fácil. Bem mais fácil. Beleza, faça assim, Mumu. Só vou entrar aqui, ó. No espaço dos hackers. Aí você me fala aí onde é que fica. Aí entramos. Aqui em cima os monitores aqui, ó. Segurança. Da DedSec. Vamos falar aqui com ela que ela está meio solitária. Tem um monte de merda doida embaixo da superfície. Você sabe disso, senão não estaria aqui, né? É bem por aí. Bom, com você aqui fazendo seguidores baixarem o nosso app e dar público com tudo isso, seria bom começar a ver que merda está acontecendo. Marcos Holloway, flagelo da igreja. A voz desse cara é muito legal. Nossa, que mesa bagunçada, hein? Galera. Sobrar um tempinho pra vocês aí. Vocês... Dá um geral aí, mano. E aí, mano? Nos bares da cidade? Beleza. Vou dar uma olhada. Bom, aqui, ó. Tem uma coisa secreta aqui, ó. Vamos ver se dá pra liberar isso daí. O Raycon. Ele tem um maior estilão. Passou um tempo em Orglet. E ganhou um mural como... Marcos, eu estava lendo os comentários de membros do DedSec. A galera de Nova York incendiou o centro da New Dawn. Vamos aceitar? É isso que acontece quando você tem um grupo sem regras e líderes. Você pode passar uma mensagem básica, mas não pode controlar cada reação. A nossa mensagem está certa. Você só tem que ficar de boa com isso. É. Tá. Estou de boa com isso. Você está de boa? É. Vamos lá na máquina ali? Vamos lá na máquina pra ver se... Se a gente faz alguma arma lá? O que é isso? Eu não lembro. É um álice. Compartilhando vídeo anti-CTOS no Invite. O moleque estava com uma máscara de Halloween. Uma caveira de plástico. Coisa de loja de 1,99. Dá pra ver os olhos deles por trás. Um vacilo que nenhum perfilador deixa escapar. Ele distorceu a voz, mas não mudou o jeito de falar. Antes disso, deixa eu pôr meu drone ali em cima. Aqui eu quero ver o que é aquele... Aquela chave ali. O drone voador. Aqui é pra cá, vai pra cá. A gente tem uma olhada no perfil do CTOS dele e tomamos com umas informações pesadas. Emocionalmente fraco, instável e até baixa maturidade emocional. Só que ele não... Vou fechar esse áudio. Ah tá, peguei. A chave de acesso. Tá lá aqui, ó. Beleza. Opa. Caramba, eu bati no cavalinho, mano. Vamos aqui na máquina 3D. Vamos ver se dá pra... Se tem uma arma boa aqui pra gente fazer. Era um clube de striptease. Vamos dar uma olhada já já. Bom, eu tenho essa arma aqui, que é a Goblin, que é boa pra caramba. Fala nisso. Deixa eu ver se dá pra me mudar a cor dela. Colocar uma outra cor. Vou colocar essa daqui, ver se dá pra colocar. Acho que não dá, porque ela é uma arma que pega na rua. É, não dá mesmo. Vamos ver. Aqui é o de sec, aqui é o uso militar. Ah, entendi. Deixa eu ver. É, não dá mesmo, ó. Enquanto você não compra a arma, Não dá pra você colocar a cor que nem é o caso do jumper aqui, ó. Quer ver? Eu vou mudar a cor dele aqui, que é o drone terrestre. Eu vou colocar... Vou colocar esse aqui de baixo, ó. Que tem que pagar pra ter. Ele tá esse aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui de novo. Esse da caveira aqui, ó. Que é esse preto e branco. Eu vou colocar esse aqui da DedSec, que a gente liberou agora há pouco. Aí, ó lá, ele fica com as cores da DedSec. Eu vou liberar ele aqui no chão. Pra vocês verem a diferença que é. Porque até na animação ali, não mostra muito. Olha aí, ó. Fica da hora. Tipo verde e preto. Fica da hora. Já tá bagunçada essa mesa aqui já mesmo. Vamos bagunçar mais. Vou mudar a visão dele. Olha aí, ó. Aqui dá pra ver mais fácil, ó. Bem mais próximo da tela. Dá pra ver melhor. Que legal pra caramba. Essa textura aí da DedSec. Vamos lá. Eu vou usar a menina. A Sitara. Oi, Sitara. Oi, Sitara. Oi. Olha eu aqui. Você não tá me vendo? Eu tô pulando na sua frente. Eu tô aqui. Ih, cadê ela? Parou, amor. Olha ela aqui. Sitara. Oh. Sitara. Eu tô atrás aqui, ó. Tá bom. Se eu tô com a ideia, então me troca. Fique aí com o seu celularzinho. Sua rede social. Vamos entrar aqui de novo, então. E vamos ver o seguinte. Então, ó. A princípio, quando começa o jogo, você só tem essas armas aqui. Que são as armas em 3D. Que a gente imprime. E aí, conforme você vai jogando, tal. Vai matando polícia. Pegando armas que caem no chão. Você vai liberando as armas de verdade. Porque as armas em 3D, elas são feitas de um material lá. Eu não me lembro qual que é agora. Mas é tipo um plástico, entendeu? Que é a matéria-prima aí do... Dessa máquina 3D. Agora eu tô indeciso. Se eu compro uma dessas armas aqui. Ela deve de ir pra um outro lugar daquele leque. Quando você abre... É o menu de armas. Mas se ir entrar... Num lugar que eu já tenho arma. Aí é zoado. Então, eu tô indeciso. Eu não sei. Se alguém souber aí, comenta aí na live. Se eu comprar uma arma aqui. Ela entra num lugar vazio. Que tem lá no leque. De menu de armas. Ou se ela substitui... As armas que eu já tenho. Entendeu? Que por exemplo, quando você tá trocando tiro com a polícia ou com a gangue, vai. Aí, de repente, cai uma arma da hora no chão. Você tá usando a sua. Vamos supor, eu tava usando a minha... Pistola... Pistola... Pra noobes. Que é a que eu adquiri. Aí, tipo... Se eu pegar uma arma do chão, automaticamente eu deixo de ter essa arma aqui, ó. Que é a pistola pra noobes, ó. E aí, a arma que eu peguei do chão entra no lugar da pistola pra noobes. Pra mim ter ela de novo, eu tenho que voltar... Ou eu tenho que, no mesmo lugar, pegar ela de novo no chão. Ou... Voltar pra cá, pra pistola 3D. E equipar ela. Essa é a minha dúvida em relação a essas armas militares aqui, ó. E ali embaixo, ó. No dano, estabilidade... Recarga ali, ó. Elas não parecem serem muito boas, não, mano. Ó, essa, por exemplo, essa... ATSG12 aqui, ó. Ela é forte, ó. De dano. E recarga é boa também. Essa daqui, ó. É boa pra caramba. Até em taxa de tiro. Isso aqui nem tanto. Isso aqui nem tanto. Isso aqui também não. É, nós temos comparativo ali com a arma que eu... Que eu já tô... Com ela selecionando. Deixa eu ver se tem a Goglin. A Goglin é a minha predileta. Pô, não tem a Goglin, mano. A 1.000. 1.000 é boa. Ó, a 1.000 é boa. Ó. Só que é 749.000. Eu tenho 407. Aqui tem a Goglin, ó. Ó, a Goglin é boa. E eu tô com ela porque eu peguei da rua. Quanto que é o preço dela? Deixa eu ver. Ah, não. É o... Como eu peguei da rua. Ela... Ela tá aqui na faixa, ó. Então tem essa vantagem. Ó lá, ó. Dano. Estabilidade e tal. Tem mais taxa de tiro. Recarga. Alcance. 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 Carregador. Aí quando acabar a munição, vou ter que ir lá na loja. Pra poder comprar, mano. Acho que vou deixar como... Vou deixar como tá, mano. Vou deixar como tá. Ó, arma. Ah, arma boa eu já tô aqui, ó. Só tô pegar essa daqui então, ó. Vou comprar. Já que isso aqui não é cara não, ó. 74.900. Eu vou comprar ela. Ela não tá cara. Ela não tá cara. Dúvida cruel. Compra ou não compro. É porque dá pra pegar ela dos... Dos polícia, entendeu? Mas o ruim é que você tem que fazer, tipo, ir lá achar onde é que tá as polícia. Acho que é o SWAT. Acho que é uma polícia mais... Mais forte pra liberar ela aí. Acho que eu vou comprar... Sabe por quê? Porque daí... Eu vou tentar personalizar ela. Acho que é o que eu vou fazer. Vamos comprar, vai. Comprar, vai. Vamos lá. 74.900. Pronto. Aê, bichona. A Armitia da hora, mano. Guardou na sua bolsa. Vamos lá de novo na impressora, porque eu quero ver se eu mudo a cor dela. Pera aí. Antes, deixa eu ver se eu consigo selecionar o menu de álbum aqui. Consigo. Ó, aqui tá o Mil. É isso que eu falei aquela hora. Ela entrou no lugar da Goglin. Entrou no lugar da Goglin. Eu achei que ela vinha pra cá, ou pra cá. Aqui tá a pistola de choque. É isso que eu queria, mano. Queria ter mais opção, entendeu? De arma. Deixa eu pegar a pistola pra Nubis, essa daqui. Tô com 320, 332 mil. Vamos sair agora pra ver se a pistola pra Nubis tá no lugar certo dela. Ó lá, ó. Você tem que escolher uma ou outra, mano. Isso que é zoado. Aqui tá o rifle de precisão semi-automática da hora. Ela teria que ir pra outro campo, entendeu? Não podia ficar aqui, ó. Terei que colocar ela pra outro canto. Mas tá bom, vai. Ah, se mandou uma mensagem? Colocou-lhe a sua na... Da... Da missão? Pelo app do PlayStation. Beleza, vou dar uma olhada, assim. Já dou uma olhada, já. Vai ficar até lá, zoe, mas eu dou uma olhada. Caramba, mano. Quer saber? Eu vou então, vou voltar lá com a... Deixa eu ver. Essa aqui tem uns tiros maneiros também, ó. Tem uns tiros fortes essa aqui. Apesar que a gogulinha é melhor do que ela, ó. Qual que é essa aqui? A-C-A-R. Eu sou um rifle de precisão, né? SVD. Eu tô procurando aqui umas armas, porque... Tem umas armas aqui que... Assim que começa o jogo, você ir no Social Club, você vê uns desafios que tem. Que aí você usa essas armas, entendeu? Eu vou equipar essa daqui, ó. Que tem maior. Ó. Essa aqui tem... É melhor os... Os esquemas dela do que a outra, ó. Aí, a pistola lá pra não buscar. Eu acho que... Se eu comprar uma dessas daqui, é que nem esse lançador de granada. Control-Alt-Del. Ah, esse daqui tem desafio, mano. Só que eu não selecionei o desafio. Então, eu não vou comprar lá hoje, não. Olha, mano. A que eu tô equipado, que eu peguei da rua, é essa daqui, ó. Info de precisão. Pode ver que não tem custo nenhum. É forte pra caramba. Deixa eu ver aqui. Oh, essa aqui também é forte pra caramba. A taxa de tiro, tudo. Tem que... Tem que ver ali naqueles... Tracinhos ali, tá vendo? Olha, essa daqui, o dano tá quase completo, ó lá. O dela é o... É o em azul. E o... O outro. O branco. É relacionado à arma que eu tô... Na mão agora. O que que é isso? Lançador do Atordoante. Ah, não. Atordoante, não. Da hora esse aqui, que é granada. Eu vou te ver aqui. É. Lançador do Atordoante. É ó, kesancionário. ÉApp Entre tastee, ó. Amém. 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 Eu vou daqui a pouco dar uma olhada lá no aplicativo. Amém. Pra ver o endereço da missão que o Murilo me mandou. Vai ficar tela azul pra vocês aí. Daqui a pouco. Salve aí pro Pedro Gamer. É nóis, cara. Não tem bronca. Puta merda. Tchau. 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 E aí, cara. Não, 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 não. E aí, galera, que eu vou ter que achar o carregador aqui do controle, o cabo, já volto aí. Vamos fazer essa corrida de drone aí. E aí, galera. 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 É tudo nosso. Que beleza! É isso mesmo. Eu sou o cara! 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 Amém. 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 Libertura. Amém. Amém. O que é isso? 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 motocross é agora foi de motocross fazer a viagem rápida aqui segurar o quadrado nossa gestão perdido ainda desde o começo do jogo esses casal está perdido aí vamos lá vamos aqui pra corrida ok Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu aí por fortalecer. Não esqueça de deixar o like aí, beleza? Favorita o canal aí. Vou fazer live agora nesse canal, beleza? Golias Cão, aperte o play 2. Firmeza? Para a gente fortalecer aqui também. É nóis. Valeu e até mais.